Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran e hoje eu vou ensinar uma receita deliciosa de bolo prestígio e a receita da massa vai estar aqui na descrição do vídeo, já foi ensinada aqui no canal e para que o vídeo não se estenda eu vou ensinar apenas o recheio, a montagem e a cobertura na panela nós vamos colocar duas latas de leite condensado uma garrafinha de leite de coco duas colheres de sopa de amido de milho e vamos misturar para dissolver o amido no leite de coco e no leite condensado vamos acrescentar 200 ml de leite que também pode ser colocado antes do amido de milho e misturar tudo junto e uma caixinha de creme de leite 100 gramas de coco ralado mistura e agora sim nós podemos ligar o fogo e deixar engrossar até dar o ponto firme e cremoso e a dica do ponto é quando ele estiver fazendo essas bolhas grandes e estiver desgrudando do fundo da panela passem para uma vasilha para esfriar, tampem e levem para a geladeira por 6 horas essa é a nossa massa deliciosa que já tem aqui no canal eu vou apenas mostrar para vocês a montagem do bolo e depois quando vocês acabarem de assistir esse vídeo podem ir conhecer essa massa deliciosa a nossa montagem será na forma que eu assei a massa vamos colocar um plástico no fundo da forma para facilitar a retirada do bolo depois e coloquem a primeira camada de massa e umideça e a minha calda aqui é de açúcar com chocolate em pó coloquem uma parte do recheio e vejam como o recheio ficou super cremoso façam que vocês vão adorar, não fica doce como muitos pensam que o beijinho é doce, na verdade fica bem gostoso e suave vamos montar o bolo com 3 camadas de recheio e 4 camadas de massa a minha forma tem 20 cm de diâmetro a minha forma tem um a minha forma tem um Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos fechar a massa e levar para gelar por 6 horas na geladeira E agora vamos para a nossa receita de brigadeiro para a cobertura Na panela nós vamos colocar uma caixinha e meia de leite condensado 150 gramas de chocolate meio amargo picado em pedaços E uma caixinha de creme de leite e uma colher de sopa de margarina Vamos agora misturar no fogo baixo até dar o ponto correto de cobrir E eu desligo esse brigadeiro quando ele estiver grudando no fundo da panela Mas eu não vou deixar ele lá por muito tempo para virar aquele brigadeiro de um ponto de enrolar Leve o brigadeiro para uma vasilha e tampe para esfriar em temperatura ambiente Porque se você levar ele para a geladeira Quando você for cobrir o bolo ele vai estar muito duro e você não vai conseguir cobrir Nosso bolo já lo gelou bastante e agora vamos virar ele num prato para finalizar E vamos espalhar o nosso brigadeiro em volta do bolo e tentar deixar o mais lisinho possível Vocês podem usar qualquer espátula para esse processo Até uma faca de corte consegue alisar se vocês não tiverem uma espátula de bolo E a dica que eu dou para não grudar bolo na espátula é não deixar a espátula encostar no bolo Porque se não vem massa junto com brigadeiro e vira uma meleca E aí 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 Ah, mas eu não tenho uma espátula grande para passar assim do lado do meu bolo para alisar Mas eu tenho certeza que você tem uma régua em casa E usa ela gente Lava bem e passa para alisar que vai dar o mesmo resultado E agora vamos espalhar granulado por todo o nosso bolo e fazer uma bagunça bem gostosa E aí Dá uma boa olhada no bolo para ver se não ficou nenhum cantinho sem granulado E se ficou é só corrigir e limpar a baguncinha que esse processo todo faz E eu vou colocar uma fita acetinada marrom para combinar com o nosso bolo E eu colei a fita com cola quente e depois eu coloquei um laço para deixar nosso bolo ainda mais bonito E eu fiz alguns beijinhos de coco para enfeitar a parte de cima do bolo Tem a receita dele aqui no canal também, vou deixar para vocês E vejam como ficou lindo O que vocês acharam pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado E como eu sempre peço para vocês, não se esqueçam de deixar o like no vídeo Para quem é novo por aqui, se inscreva pessoal Ative o sininho Tem que ativar o sininho para receber as receitas do canal Nos sigam lá no Instagram, flordefarinha.canal E a gente se vê em breve Até mais!